O azeite de oliva é ótimo para a saúde, todo mundo já sabe. Ele é bom para a pressão arterial, ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, é um antioxidante e tem inúmeros outros benefícios. Mas, há pouco tempo atrás, surgiu um burburinho de que o azeite de oliva não poderia ser usado para cozinhar em casa, porque a alta temperatura dele sofre alterações produzindo compostos fortes. Mas, no vídeo de hoje, eu vou te falar tudo sobre a azeite. Vem comigo! É isso aí! Hoje a gente vai falar tudo sobre o azeite. Mas, antes de começar esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, família, curtir, deixar seu comentário e se inscrever no nosso canal. Para começar o nosso papo sobre o azeite, a gente tem que entender que cada óleo tem uma temperatura máxima que ele pode atingir. E, após essa temperatura, algumas reações químicas podem ocorrer. No caso do azeite de oliva, o International Olive Oil Council determina que seu ponto de fusão é de 210 graus Celsius. Ou seja, a temperaturas maiores que 210 graus Celsius, algumas alterações começam a acontecer na composição do azeite de oliva. O estudo que nós vamos citar aqui hoje fez uma revisão de 10 outros estudos que analisou a composição do azeite de oliva após ser frito e usado para cozinhar. O que os pesquisadores descobriram é que, em uso doméstico para fritar e para cozinhar, o azeite não chega a atingir 180 graus. Quando utilizado o azeite extra virgem, a perda das propriedades para fritar e para cozinhar é muito pequena. Já um outro estudo feito em Praga e Alexandria avaliou o azeite de oliva após ser utilizado em forno micro-ondas e forno convencional. Eles estressaram ao máximo o azeite de oliva, fazendo aquecimento de até 30 minutos, meia hora, e as temperaturas que o azeite de oliva atingiu foi de 200 graus Celsius até 230 graus Celsius. Nesse estudo, os pesquisadores já observaram alterações maiores na composição do azeite de oliva. Porém, o que eles concluíram é que, mesmo após essas alterações e atingir essas temperaturas, o azeite de oliva extra virgem continua próprio para o consumo. Então, sim, o azeite pode ser utilizado na sua casa para cozinhar, para fritar, para ir ao forno. Por que isso acontece? O azeite de oliva extra virgem, de todos esses outros óleos que vocês estão visualizando aí na sua tela, é o azeite que tem mais gordura monoinsaturada. A gordura monoinsaturada é mais difícil de quebrar do que a gordura poliinsaturada, que é ótima para a saúde, mas é muito frágil em altas temperaturas e sofre alterações muito mais rápidas do que as gorduras monoinsaturadas. Por isso, os cientistas também concluíram que, além do azeite de oliva extra virgem ser um ótimo componente para fritar, cozinhar, ir ao forno, ele também é o azeite mais estável quando comparado com outros óleos que a dona de casa geralmente usa, como soja, girassol, entre outros. Mas vale frisar aqui que nós estamos falando do azeite de oliva extra virgem. Sim, porque existem vários tipos de azeite, como o extra virgem, o virgem, o tipo único, o refinado, e cada azeite vai ter uma composição de ácidos graxos diferente e a quantidade de antioxidantes também é diferente. Mas então, qual é a diferença entre os azeites e qual é o melhor azeite? Bom, o azeite de oliva extra virgem é aquele azeite que foi tirado na primeira prensa das azeitonas, sendo que essa extração não deve utilizar temperaturas e nem compostos químicos para extrair esse azeite. O azeite virgem é o azeite que vem na sequência da prensa do extra virgem. Também não pode utilizar químicos e nem temperaturas altas. Já o azeite tipo único é a mistura do azeite virgem ou extra virgem com o refinado. E o azeite refinado, ele pode ser utilizado em temperaturas e outros processos para sua extração, o que faz com que 80% dos seus compostos fenólicos, que fazem bem à saúde, sejam perdidos durante o refino. A qualidade dos azeites está completamente ligada ao índice de peróxidos. Nome complicado esse, né? Você não precisa entender o que é o índice de peróxidos. Você só precisa saber que atrás do seu azeite vai estar escrito qual é o índice de peróxidos daquele azeite. E o que significa isso é que quanto maior esse índice, mais rápido o seu azeite vai ser oxidado. Agora que você já sabe tudo sobre azeite e já sabe comprar o melhor azeite pra você, não deixe de se inscrever no canal e seguir os vídeos aqui pra você sempre ficar por dentro de todas as novidades.